e olha aí rapaziada que que fala é o beck hall e o destaque da semana hoje aconteceu uma cena inusitada no programa da ana maria braga ela tava comentando sobre acasalamento de joaninhas e o câmera-man pegou é um casal transando acasalando produção joga no de pede que eu e o pessoal de casa vamos comentar a matéria eu não vou mostrar nenhum vídeo pessoal já vou avisar tá não vou mostrar vídeo por questão de direitos autorais mas eu vou ler a matéria e quem quiser me acompanhar eu agradeço beleza mas você mostra sem querer joaninhas acasalando e nena maria se aguenta ou mas você dessa quarta-feira dia 9 levou ao ar um momento de intimidade entre joaninhas e nem ana maria se aguentou ao ver que duas delas estavam acasalando ao vivo que animadas reagiu a apresentadora durante a matina aliás durante o matinal ana maria estava falando sobre o ciclo da vida e o controle dos insetos considerados uma gracinha por muitas pessoas na natureza quando foi surpreendida pela cena que gerou risadas na web reação de ana maria com joaninhas acasalando no mais você ana maria explicou como a criação de joaninhas em casa de forma consciente pode ser uma atividade educativa para as crianças nesse momento de pandemia quando as aulas acontecem em exime online a produção reservou algumas joaninhas para a pauta e quando foi mostrá-las ana maria não esperava que viu duas delas estavam acasalando ao vivo e close não passou desapercebido por ninguém nem dentro e nem fora do estúdio ao flagrar duas delas no momento íntimo a apresentadora não se aguentou e disparou elas têm atividade de namoro intensa minha produção ontem ficou olhando atividade de namoro delas vocês não sabem como elas são animadas quem estava acompanhando o matinal se divertiu com a cena nas redes sociais repercutindo a reação de de ana maria braga ana maria passando a joaninha se pegando não são nem dez horas na maria brincou um telespectador a apresentadora informou ainda que é possível adquirir uma espécie daqui de joaninha para quem quiser começar sua criação e agora todo mundo quer ter uma é de estimação em casa o tempo de uma vida é de três de três a nove meses só isso nós pouco é a cidade como é a cidade contarem com as joaninhas para controle das pragas não é só aqui no Brasil não na França também ela pode comer mais de 55 pulgões por dia além de outros insetos vou pegar uma pagar colocar na minha plantinha né vou pegar uma uma pagar né vou pegar uma pagar colocar na minha tá tá vou pegar um e pagar para botar na minha plantinha né bom gente olha eu não sabia que joaninha desculpa desculpa eu não sabia que joaninha comi a puga não nossa eu tenho horror de puga tem o pavor de puga bom então tá aí hoje foi a matéria foi essa daí né ana maria braga comentando sobre a joaninha ser casalando eu acho que foi uma cena muito engraçada é pena que não pude colocar aqui no meu canal por questões de direitos autorais às vezes o pessoal entra aqui reclama que eu não ponho vídeo pessoal me entendam eu não posso colocar uma coisa que eu não sou autorizado se eu fizer isso né eu levo uma advertência do YouTube para quem acompanha o meu canal há mais de 10 anos sabe que eu comenta as notícias eu falo leio né não é uma maneira assim mais legal de fazer mas é meu ganha-pão eu não sou para falar é meu ganha-pão é com isso que eu sustento minha família porque cada vídeo comando é um ganho que o YouTube me dá um dinheiro que eu recebo tá então eu queria aqui por gentileza por gentileza você desse um like e se inscrever no meu canal beleza é isso aí ó e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais e o marquinho é um caso de um e aí e aí e aí